Eu vi esse texto de um autor desconhecido e resolvi completar com minhas próprias palavras, pois vi que temos o mesmo espírito de aventuras. Conheci pessoas que nutriam o mesmo espírito de motociclista que eu. Conheci um cara fantástico que me ensinou que ter uma moto é ser livre até o osso. As pessoas diziam para mim que é perigoso ter uma moto e vai logo dizendo, venda esse troço. Mas eu nunca respondo, apenas mostro meu sorriso sarcástico. Elas não têm noção do que é ter liberdade e ter toda essa estrada à nossa frente. Já me molhei, levei quedas, gastei dinheiro que não podia, mas valeu cada momento que estou pilotando minha moto. Falei comigo mesmo e cantei de alegria dentro do capacete. E sabe, o som da voz dentro do capacete é massa demais. Parei várias vezes para admirar e fotografar a paisagem e esses lugares maravilhosos. Parei muitas vezes para ajudar pessoas, como também muitas pessoas pararam para me ajudar. Sei que nunca mais as verei, porém outros rostos sei que também não esquecerei. Se um dia eu não puder mais andar, a moto vai estar lá na minha garagem, como um troféu de minhas lembranças e aventuras. Tchau. Tchau. Tchau.